A propagação do Evangelho, a principal doutrina do pós-milenismo, é o sucesso total da pregação do Evangelho. Nesse esquema, a pregação do Evangelho finalmente atingirá o seu auge. Todas as nações da Terra, de um jeito ou de outro, ouvirão a pregação do Evangelho. Chegará o dia em que a aceitação do Evangelho será recebida de bom grado por todos os povos. Sendo assim, a igreja militante do presente se tornará a igreja triunfante do futuro. Essa teoria recebeu do teólogo Charles Hodgkin, de 1797 a 1878, um grande apoio. E no seu esforço para apoiá-la, ele ofereceu vários argumentos com base na base bíblica. Aí surge a questão da forma de pregação pós-milenista. Enquanto o homenista entende o reino, a igreja reinante na glória, com Cristo na glória, o pós-milenista entende a igreja reinante na Terra. Então, o milênio é o período em que a igreja está crescendo, estabelecendo seu poder e sua influência na Terra. Aí vemos aí Charles Hodgkin e vamos ver outros representantes aí da importante escola pós-milenista. Vamos ver aqui. A ordem imperativa dada por Jesus aos seus apóstolos, após a sua ressurreição, de levar o Evangelho até os confins da Terra, é vista pelo pós-milenista com otimismo e não com pessimismo. Mateus 28, 19 ou 20, Atos 1 e 8. Jesus não só os enviou, como também lhes deu autoridade. E que autoridade é essa que não produz um grande resultado positivo? Baseando-se nas palavras de Jesus, que disse ter recebido toda a autoridade, os pós-milenistas argumentam que o poder para conquistar o reino é uma realidade presente. Não precisamos aguardar isso. Quanto a isso, o pré-milenista diz que Cristo, o grande rei, está ausente e quando voltar, realizará grandes obras. Mas o pós-milenista continua afirmando que Cristo está e continuará presente até o fim. E que o seu poder para conquistar o reino está disponível aos seus servos. Nesse caso, ele não virá para estabelecer o reino. Já está presente. Esse é o ponto de vista pós-milenista. Ele olha para essa questão de estabelecimento do reino como um papel preponderante do movimento. Um papel preponderante da igreja. E com certeza nós podemos olhar para essa interpretação como uma mola propulsora, como uma grande força motriz que levou esses grandes evangelistas aos confins na terra. Por que eles se aventurariam? Por que eles colocariam a sua vida em risco, como colocaram? Muitos morreram no campo missionário. Muitos sofreram perseguições, atrocidades, torturas no campo missionário. Por que se empenhar de uma forma tão ardorosa, com tanta audácia, se não motivados por esse entendimento de que a pregação e o estabelecimento do reino de Cristo em toda a terra, traria de fato o reino. Motivaria Cristo a vir estabelecer a bandeira do reino da igreja na terra. Então o que acontece? Motivados por essa visão é que eles tiveram força para sair por todo o mundo. Está certo? O Espírito Santo de Deus os impulsionando, os capacitando e esta visão de mundo, essa cosmovisão, a cosmovisão de que eles estão no cerne do estabelecimento do evangelho em toda a terra. Ou seja, a responsabilidade é deles. Não essa questão de atribuir a responsabilidade a uma coisa vindoura, a um momento drástico, um momento onde Cristo viria e Ele mesmo estabeleceria. É que é o que o pré-milenismo entende, a partir das leituras que faz o texto. Que a parousia é a vinda de Cristo com a igreja e que isso se dará de uma forma instantânea. Está certo? Que isso se dará de uma forma instantânea. Então será um crescimento progressivo da igreja e do estabelecimento do seu poder e do seu domínio em toda a terra. O pré-milenismo entende que não. Que o mundo vai de mal a pior, a igreja será arrebatada, a igreja estará com Cristo na glória. Depois da passagem do período de grande tribulação, os sete anos de grande tribulação, na parousia a igreja voltará com Cristo à terra e isso será estabelecido de forma instantânea. O Cristo, liderando a sua igreja, descerá a terra, estabelecerá o reino milenial, destruirá as forças que estão acampadas contra Israel e estabelecerá o milênio, o período de mil anos de reino na terra. Cristo e a igreja. Então o pré-milenista olha essa questão como uma manifestação instantânea. O pós-milenista diz que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa, está nas nossas mãos. Cristo está reinando por meio de nós. O poder de Cristo está conosco. Ele nos capacitou para isso. Vamos pela terra conquistar o mundo. Vamos conquistar tudo para o reino de Deus. E aí motivados por essa visão saindo pelo mundo com muita coragem e com muita audácia para pregar o evangelho a toda criatura. Então isso é louvável. Louvável essa questão desse tipo de otimismo. O otimismo que vê o mundo sendo transformado pelo evangelho. Vê o evangelho como sendo, vê Cristo como centro de toda essa ação. A grande distribuição gratuita de bíblias e exemplares evangélicos nos idiomas comuns dos povos, o aumento dos programas de televisão radiofônicos, o crescimento de impressos evangélicos como jornais, revistas, livros, programas de computador, a criação de tantos institutos bíblicos, o nascimento de muitas igrejas, também são provas cabais de que o mundo está melhorando e o reino está sendo expandido. Então esses são os pontos de vista defendidos por, por exemplo, Beuter. É certo definido por, por exemplo, o autor que nós vamos ver também, dentre os que nós vamos mostrar, o Beuter. Como vimos, a principal doutrina do pós-milenismo reside no ato de ser muito otimista acerca do poder do evangelho para mudar vidas e estabelecer o bem no mundo. Essa crença tende a aumentar em épocas em que a igreja experimenta grandes avivamentos e também quando há ausência de guerras e conflitos internacionais. Isso aí é claro, vocês pregam uma melhora na sociedade, no mundo, uma progressiva melhora até a culminante vinda de Cristo para estabelecer o milênio. Logo, isso vai tender a ser mais favorecido em momentos de melhor avivamento na igreja e melhora social. Agora, se há um período de esfriamento na igreja e um período de dificuldades sociais, claro que esse ponto de vista vai ser desprivilegiado, que é o que acontece com o pós-milenismo, principalmente durante a tragédia nazista, aquela desgraça realizada pelos nazistas. E essa questão respinga em muitos teólogos que haviam se associado ao nazismo antes de mostrar sua face sinistra, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com o mundo destruído, crises intensas, e aí acaba sendo difícil afirmar o pós-milenismo. Embora tudo isso seja enfatizado, não podemos perder de vista que o pós-milenismo, em sua forma mais responsável, não se baseia somente na observação histórica e empírica dos eventos do mundo em nossa volta, mas também em muitos argumentos extraídos de várias passagens da Bíblia, conforme já examinamos. Então, alguns problemas, além desses que vimos, a questão do otimismo não cristocêntrico, do otimismo desvinculado da questão espiritual, pode ser usado como movimentos progressistas. Também havia a questão de fixação de datas, e isso é um problema não só dos pós-milenistas, mas também dos pré-milenistas, está certo? O ato de fixar datas, tanto para a vinda de Cristo como para outros eventos, tem sido um grande erro, cometido tanto por alguns pós-milenistas como alguns pré-milenistas. Em 1919, James A. Snowden afirmava que a Primeira Guerra Mundial terminaria para sempre as ações militares e beligerantes, e consequentemente iniciaria um rápido desenvolvimento para o milênio. Para Beuter, a fixação de datas era algo muito perigoso, portanto não conveniente. Então, havia quem defendia, havia quem rejeitasse. Os aspectos do reino milenial, do reino milenar, conforme já podemos observar em comentários anteriores, a principal característica do pós-milenismo reside na ideia de que o reino de Deus é uma realidade presente aqui na Terra. Não se trata de uma utopia futura celestial, é algo presente que se expõe gradativamente, é uma realidade vivida pelos verdadeiros crentes, e que será inaugurada num único evento, que será a volta de Cristo. Jesus não virá para estabelecer o milênio como pensam os pré-milenistas, mas para inaugurá-lo. A base bíblica para esse assunto são as parábolas de Jesus em Mateus 13, visto que das sete parábolas ditas por Jesus no capítulo 13 de Mateus, quatro delas descrevem o reino de Deus de forma gradativa e progressiva. Por exemplo, a parábola do fermento. Eles usam a parábola do fermento como uma forma de ilustrar o crescimento progressivo da igreja, como o fermento colocado na massa. Quando o fermento é colocado na massa, ele vai, vamos dizer assim, contaminando toda a massa, e a massa passa a crescer com isso. A massa passa a crescer e a se expandir. Então eles entendem que a sua visão de mundo é fundamentada nesses textos bíblicos. Por exemplo, o fermento, que é comparado por Cristo ao reino de Deus, que é inserido em determinado lugar e passa a se expandir. Então eles entendem que o pós-milenismo, a sua visão de mundo, é fundamentada nesses textos. Haverá progressiva melhora, crescimento do evangelho, a redenção do mundo a Cristo, quando então Cristo virá estabelecer a bandeira do seu reino na Terra. Então, visto isso, vamos ver um pouco melhor aqui acerca de alguns autores. E eu vou fazer a leitura de um texto, um texto aqui do livro Guia Profético para o Fim dos Tempos, conforme eu já mostrei aí para vocês mais atrás. Um livro muito importante, um livro que acrescenta muito aqui nos nossos estudos. E esse livro nos descreve acerca de alguns personagens importantes do pós-milenismo. Por exemplo, esse personagem que é bastante obscuro, do conhecimento de muitas pessoas, porque é de época bastante atrás na história, 1185 a 1202. Então, próximo da época de Tomás Aquino, inclusive. E não tem, assim, muita relevância na questão teológica. Não teve grande impacto, grande influência, mas já era um representante dessa visão. Então, ele é importante porque ele já é um representante bastante antigo dessa visão pós-milenista. Então, tem aí Joaquim de Fiore. Estou fazendo a leitura aqui do livro Guia Profético para o Fim dos Tempos, na página 300 temos Afinal, de onde veio o pós-milenismo? E aí ele nos dá um histórico, um breve histórico aí do desenvolvimento de algumas mentes que defenderam o pós-milenismo. Encontramos indícios do pós-milenismo em alguns escritos de tempos antigos e medievais. Veja só. Algumas crenças de origens de Alexandria, teólogo do século III, e de Agostinho de Pona, um século mais tarde, eram semelhantes ao pós-milenismo. Então, temos aí, primeiro, essa evidente aproximação entre o amilenismo e o pós-milenismo. Tá certo? Origens, inclusive, muito defendido como aquele que afirmou a escola amilenista, podem se encontrar em alguns textos dele, algumas informações, algumas afirmações, que podem ser aproveitadas pelo pós-milenismo. Então, não há uma coisa muito definida, muito clara. Fica uma questão mais tendente para o amilenismo, tanto em Agostinho, quanto em Orígenes. Mas algumas declarações podem ser aproveitadas pelo pós-milenismo, até pela proximidade, né? A proximidade e a interpretação, a questão da alegorização do milênio. Agostinho de Pona, um século mais tarde, eram semelhantes ao pós-milenismo. E aí tem certo monge do século XII, chamado Joaquim de Fiore, esperava uma era do Espírito Santo, entre aspas, é assim que ele afirmava, uma era do Espírito Santo, que era um reino milenial em todo o mundo, no qual Jesus reinaria espiritualmente por meio da igreja, e que começaria em torno de 1260 d.C. Portanto, o pós-milenismo não é uma ideia nova. Entre 1260, ele entendia que haveria um estabelecimento do reino do Espírito Santo em toda a Terra, ou seja, o Espírito Santo ia influenciar, ia reinar sobre toda a Terra, e com isso, o estabelecimento do reino milenial. Então, não é a questão criasta, não é a questão do estabelecimento literal, mas é a questão do reino. Então, o estabelecimento do reino, o Espírito Santo governando em toda a Terra, e a igreja reinando nesse mundo juntamente com Cristo. Então, logo, é uma visão que pode ser defendida como uma visão bastante antiga, já favorável ao pós-milenismo, já em Joaquim de Fiore, no século XII, 1135 a 1202. E aí temos também William Carey, como vamos fazer a leitura aqui. Os estudos bíblicos de um teólogo inglês do século XVIII, chamado Daniel Whitby, Daniel Whitby, antes de William Carey, Daniel Whitby, popularizaram o pós-milenismo em tempos mais modernos. Enquanto lia as escrituras, Whitby ficou convencido de que um tempo viria quando todo mundo se voltaria para Jesus. Esse é o cerne pós-milenista, a questão otimista. É o principal, vamos dizer assim, é aquilo que é mais característico do pós-milenismo. É a questão otimista. Enquanto o amilenismo se desenvolve a partir de uma lógica anti-quiliasta, a questão da crítica ao quiliasmo, nós vimos a leitura de João Calvino, por exemplo, João Calvino, na sua afirmação, ele se mostra bastante antagônico ao quiliasmo. Ele coloca o quiliasmo como uma fábula. Ele coloca o quiliasmo como algo ilusório. Então você vê, uma característica amilenista é esse embate ao quiliasmo. Essa literalização é excessiva. E a questão pós-milenista, que podemos ter de mais característica, é o otimismo. A questão do otimismo em relação à progressiva melhora do mundo por meio da pregação do Evangelho. Quando perde o cerne da pregação do Evangelho, vira essa questão otimista, desvinculada, da questão cristocêntrica, desvinculada da questão espiritual, e acaba sendo usado pelos movimentos progressistas políticos. Mas o cerne é o otimismo em relação à pregação do Evangelho. Outra coisa que ele veio a concluir. Os judeus retornariam para a Terra Santa, e as nações muçulmanas seriam derrotadas. Tudo isso marcaria o início dos mil anos de paz, justiça e felicidade. Jesus não voltaria fisicamente até que este tempo chegasse ao fim. Veja só a visão pós-milenista, como ele defende essa questão do estabelecimento do reino. Quando uma série de avivamentos enrompeu nas colônias americanas, na década de 1730, as primeiras décadas de 1800, as perspectivas pós-milenistas de Whitby chamaram a atenção de um pastor em Northampton, Massachusetts. Esses avivamentos se tornaram conhecidos entre as gerações posteriores como o Grande Despertamento. E qual era o nome do pastor de Massachusetts? Ele era Jonathan Edwards. Eis aqui uma pessoa que foi influenciada por essas leituras de Whitby, e que abraça essas ideias e entende que isso, de fato, se realizará nessa dinâmica, dessa forma, e motivado por esse ponto de vista, empreende um grande avivamento. Por isso que eu gosto de reafirmar. Os pós-milenistas, mesmo sofrendo uma certa diminuição do número de afirmadores, do número de defensores dessa ideia, mesmo sofrendo uma diminuição da influência, não pode ser desprivilegiado com relação à sua obra. A obra realizada pelos pós-milenistas, pela visão otimista, por meio da pregação do Evangelho, pela questão cristocêntrica, de trazer o mundo a Cristo, estabelecer Cristo como centro de todo o mundo, como governo mundial, ele foi um movimento, ele foi uma força, uma força impulsionadora, uma força motriz, que levou esses homens a realizarem grandes obras para Deus. E essas obras não se perdem, porque as almas que foram ganhas, foram ganhas para Cristo Jesus, foram ganhas por meio da pregação do Evangelho. E essas pessoas estão com Cristo na glória. E essas igrejas que foram expandidas para essas terras, foram expandidas por homens que tinham esta visão de mundo, esta cosmovisão. Essa visão de que o mundo seria ganho por meio do Evangelho. Então, por isso que a gente gosta de reafirmar. A obra pós-milenista não se perde, mesmo que a visão de mundo, esse ponto de vista, seja desprivilegiado hoje. Não seja tão defendido, não tenha tantos defensores. Mas a obra realizada, foi realizada no Senhor. Jonathan Edwards entendeu que os avivamentos do grande despertamento era Deus preparando o seu povo para o reino milenial. Deus parece estar agora reunindo às pressas os seus eleitos de todas as partes da terra, declarou Edwards, em seu famoso sermão evangelístico, pecadores nas mãos de um Deus irado. E esse sermão, esse sermão produziu um grande impacto na sua comunidade. Produziu um grande avivamento, produziu um grande impulsionador, foi um grande impulsionador para muitas conversões. Pegadores na mão de um Deus irado, Edwards avidamente aguardava o prometido futuro avanço do reino de Cristo, durante o milênio, como um evento indescritivelmente feliz e glorioso. É representado como um tempo de grande aumento do conhecimento e compreensão. Um tempo em que a religião e o verdadeiro cristianismo serão supremos sobre todos os aspectos. Um tempo em que a piedade vital tomará posse dos tronos e palácios. Os que estão em posições mais exaltadas serão eminentes em santidade. Um tempo de união maravilhosa, no qual as nações converterão as suas espadas em enxadões. E Deus fará com que as guerras cessem até os confins da terra, conforme Isaías 2, 32 e 33. Um tempo em que todas as heresias e falsas doutrinas serão despedaçadas e a igreja de Deus não será rasgada e a igreja de Deus não será rasgada por uma variedade de opiniões dissonantes. Um tempo em que toda a terra será unida como uma cidade santa, uma família celestial. Textos bíblicos que podem apontar o pós-milenismo. Gênesis 22, 17 Deus prometeu a Abraão que sua semente possuiria a porta ou assumiria o controle dos inimigos de Deus. Isaías 2, 2 ao 4 Isaías profetizou que nos últimos dias todas as nações chegariam ao monte do Senhor. Mateus 13, 31 e 33 O reino crescerá lenta e imperceptivelmente como uma planta ou fermento até chegar ao mundo inteiro. Romanos 11, 26 e 27 Antes do fim dos tempos, Todos os raíritas étnicos crerão em Jesus como Messias. Então, essas são as abordagens dos grandes pregadores motivados pelo ponto de vista pós-milenista. E esse é o otimismo biblicamente fundamentado. Não é um tipo de otimismo reafirmado depois, próximo da época do nazismo, quando passou a se desvincular da questão cristocêntrica. Esse é o pós-milenismo, o otimismo biblicamente fundamentado de Edwards, de William Cary, de Daniel Wittby, que levaram o mundo a uma grande transformação do ponto de vista evangelístico. É que levaram o evangelho até os confins da Terra. Então, temos alguma coisa também sobre Daniel Wittby. Diz aqui, Desejando o meio-dia brilhante, a história pós-milenista e os índios missionários. Na página 302 já. Nos séculos 18 e 19, o pós-milenismo tornou-se uma perspectiva particularmente popular entre as pessoas que estavam apaixonadas pela evangelização transcultural. Aí surgem grandes movimentos transculturais, tá certo? Da transposição de um evangelho, de um evangelista que sai de uma determinada cultura, ele se insere numa outra cultura diferente da dele, passa a se integrar naquela cultura e a partir do entendimento daquele novo ponto de vista cultural, diferente daquele da origem dele, ele passa a propagar o evangelho de acordo com aquela cultura. Não é questão da modificação do evangelho, e sim de uma modificação da abordagem do evangelista. O evangelista não vai propagar sua cultura lá, vai propagar o evangelho. Então, ele vai se adaptar àquela cultura para a propagação do evangelho. Então, começam aí grandes movimentos transculturais. Proclamar o evangelho para todas as nações foi essencial para o surgimento do reino milenial. Por conseguinte, o pós-milenismo encaixa-se paralelamente com o entusiasmo por missões. Muitos hinos missionários do século XIX proclamavam a escatologia pós-milenista. Provavelmente, você já tenha cantado essa letra pós-milenista sem mesmo pensar sobre a escatologia por trás dela. Temos uma canção para cantar para as nações que elevará seus corações ao Senhor. Uma canção que vencerá o mal e despedaçará a lança e a espada e despedaçará e despedaçará a lança e a espada. A escuridão se tornará no amanhecer e o amanhecer no meio-dia brilhante e o reino e o grande reino de Cristo virá à terra. Reino de amor e luz. Nós temos aí uma letra de uma música de uma ênfase pós-milenista, uma ênfase evangelística. Inspirado em parte pelas expectativas pós-milenistas de um tempo quando o reino milenial começaria na terra, William Carey lançou a sociedade missionária batista e serviu como missionário entre o povo da Índia. Veja só a disposição deste homem em sair da sua sociedade, se integrar na cultura indiana muito diferente da sua, adaptar essa cultura e passar então a propagar o evangelho em meio a este povo tão diferente de tudo aquilo que ele tinha visto e o que impulsionava primeiro o Espírito Santo de Deus pelo qual foram atingidos esses grandes homens pelo qual foram motivados e foram capacitados e depois uma cosmovisão a cosmovisão pós-milenista de que era a responsabilidade dele estabelecer o milênio então é interessante isso é o mais precioso do pós-milenismo esse tipo de otimismo não qualquer otimismo mas esse otimismo de que Cristo é reinante de que Cristo os capacitou o Espírito Santo em Deus está sobre eles e que a responsabilidade na propagação do evangelho é deles o estabelecimento do reino no mundo está com eles então esse tipo de visão foi que nos alimentou e isso é o que há de melhor no pós-milenismo David Byner proclamou o evangelho entre os nativos americanos da Nova Inglaterra John A. Broaddus inspirou o zero missionário em uma jovem chamada Lot Mon que declarou as boas normas de Jesus do norte da China e aí trata acerca um pouco da grande tribulação a perspectiva pós-milenista da perspectiva pós-milenista o enfoque para o futuro é brilhante conforme o evangelho for se espalhando pelo mundo a bondade aumentará em cada civilização e cultura assim que o reino milenial estiver em andamento as guerras não passarão de uma vaga memória as doenças serão destruídas e a humanidade inteira terá vida longa e próspera está certo e aí contra a grande tribulação isso tem uma interpretação diferente eles entendem que a grande tribulação ela vai sendo vivenciada pela igreja nessa propagação do evangelho mas ela vai sendo vencida a tal ponto quando for totalmente eliminada a grande tribulação será completamente suprimida quando o evangelho for amplamente propagado os pós-milenistas entendem que a grande tribulação será um evento que precede o reino milenial mas os perdão os pós-milenistas os pós-milenistas entendem que a grande tribulação será um evento que precede o reino milenial mas os pós-milenistas diferem em exatamente diferem em exatamente quando e como ocorre a tribulação Jonathan Edwards por exemplo especulou que os 1260 dias de Apocalipse 12 e 6 simbolizavam 1260 anos desde o tempo quando o bispo da cidade de Roma começou a dominar a igreja então de acordo com Edwards continuando aqui a leitura Jonathan Edwards por exemplo especulou que os 1260 dias de Apocalipse 12 e 6 simbolizavam 1260 anos desde o tempo quando o bispo da cidade de Roma começou a dominar a igreja então de acordo com Edwards os anos da grande tribulação começaram no ano de 606 quando o Papa sentou-se pela primeira vez na sua cadeira e tornou-se bispo universal portanto acabarão em cerca de 1866 é por isso que Edwards que vivia em meados do século XVIII entendeu que o grande despertamento era o precursor de uma glória pós-milenista que estava prestes a ver outros pós-milenistas são preteristas e assumem uma perspectiva completamente diferente em relação à grande tribulação a palavra preterista provém do latim praeteritos passado indica que a grande tribulação ou toda ela ocorreu no século I depois de Cristo na época em que os romanos destruíram o templo judaico em 70 depois de Cristo o teólogo R.C. Sproul é o mais conhecido pós-milenista preterista ortodoxo então Jonathan Edwards faz essa interpretação de que na verdade a grande tribulação abordada em Apocalipse deu-se durante o reino do papado deu-se durante o reino mais evidente do papado e que isso na verdade foi um período que já terminou durante o grande reino do papado seu enfraquecimento com a grande reforma e depois os grandes movimentos de evangelização e outros como preteristas entendem que isso na verdade se deu durante o século I da era cristã quando a igreja passou por uma grande tribulação passou por uma grande perseguição eles entendem que isso foi a grande tribulação mas a conclusão é a igreja está reinante com Cristo na terra a responsabilidade do estabelecimento do reino milenial está com a igreja o poder de Deus está sobre a igreja e a pregação do evangelho modificará o mundo progressivamente a tal ponto que o mundo seja completamente rendido aos pés de Cristo Jesus então será um mundo muito melhor um mundo onde reinará a paz e onde Cristo será estabelecido como um dominador de todo o universo então isso é um ponto de vista pós-minenista centrado em Cristo e centrado nas sagradas escrituras aí temos outros representantes como Charles Rodger já falamos dele e Lohane Boiter também falamos dele os representantes da visão pós-minenista desde Joaquim de Fiore adotado primeiramente o ponto de vista de que por volta de 1260 depois de Cristo o reino seria plenamente estabelecido por meio da igreja e Cristo finalmente viria a inaugurar o reino temos aí um pouco acerca de Joaquim de Fiore conforme já tratamos pensadores como Daniel Whitby entendiam que por meio do estudo da Bíblia entendiam por meio do estudo da Bíblia que a abrangente propagação do Evangelho viria a causar uma conversão em massa da sociedade para estabelecimento do reino aí temos o início da questão da melhoria progressiva do mundo e a questão otimista centrada na Bíblia conforme Daniel Whitby assim asseverava essa visão extremamente otimista foi o espírito do movimento de missões em massa que na época de Jonathan Edwards e William Carey impulsionavam os grandes evangelismos para o estabelecimento do reino então temos aí os grandes movimentos evangelísticos em massa e as grandes missões transculturais motivadas impulsionadas por essa cosmovisão essa visão pós-vilenista Charles Rodger e Beuter foram nomes que elaboraram pela fundamentação teológica e propagação dessa escola de interpretação então temos aí uma boa leitura acerca dos representantes do pós-vilenismo da grande importância desse movimento dos bons frutos gerados por esse movimento que não se perderam tá certo e infelizmente depois quando passou a não ser mais centrado na pessoa de Cristo e quando passou a não ser mais impulsionado por uma questão espiritual o enfraquecimento disso com associação com movimentos de questão política social questão de progresso social e então o triste movimento de alguns pensadores pós-vilenistas com o nazismo o que veio a enfraquecer esse movimento essa interpretação então passado isso vamos entrar no próximo vídeo a questão pré-vilenista tá certo na visão pré-milenista da abordagem futurista da interpretação e a interpretação literal do texto que trata do milênio em apocalipse tá ok e aí e aí